E aí meu povo, tudo bom com vocês? Pronto, estou trazendo aqui o unboxing, primeiras impressões da webcam Anchor. Ela veio nesse pacote aqui, foi declarado como webcam de 7 dólares, a webcam Anchor C200. Então vamos lá fazer o unboxing agora dela. Opa! Feio só no plástico, plástico bolha normal. E, incrivelmente, quase nada amassado, vocês estão vendo aí, quase nada amassado. Muito, muito bem embalada. Nossa, eu estou até, como é que eu posso dizer, impressionado assim com a caixa dela, com as primeiras impressões. Poxa, parece ser uma webcam muito bonita. Anchor Power Conf C200. Webcam 1440p, vocês estão vendo aqui. 95 de ângulo de visão, 30 fps e autofoco. Vamos lá, parece que o cabo é destacável. Aqui, na esquerda, a gente tem Anchor. Temos aqui algumas outras especificações. Né? Anchor. Anchor Work. Work your way. Ok. Vamos ver aqui. Como é que tira isso aqui? É assim? Gente, como é que faz isso aqui? Valha. Faz tempo, viu, que eu não faço o unboxing. Porque, poxa. Quase não vai, ó. Temos aqui. A caixinha azul. Vamos lá. Mas, vocês têm que pegar essa caixa aqui na mão, porque ela é muito, muito de boa qualidade. Aqui a gente tá vendo que a gente já pode fazer o download do software da Anchor. Temos aqui manuais. Temos aqui manuais. Aqui os manuais. Manuais da Anchor. Cabo USB tipo C para USB tipo A. O cabo é destacável. A gente tem aqui a webcam. Será que vocês vão conseguir ouvir aqui? Cadê? Olha. Unboxing de qualidade aqui, hein? Ela tem um private shutter, né? Para ninguém ver você. Muito de boa qualidade. O cabo tipo C. Aqui a gente tem um stand para colocar no monitor. Aqui eu acho que é acrílico. E não veio nenhum outro tipo de coisa aqui na caixa. Não veio tripé nem nada. Mas, é isso. Vamos ligar agora no computador. Vamos fazer os testes. Estamos aqui agora no computador. Vocês sabem como é o procedimento padrão do canal. E eu já tenho que avisar duas coisas para vocês. A primeira. Vocês vão ter que baixar o software da câmera. Porque é um software bem completo. Vocês estão vendo que está um pouco estourado algumas coisas. Dá para ajeitar isso no software. E também, assim que eu pluguei a webcam, ela não estava legal. Eu vou deixar um print para vocês. Ela estava totalmente embaçada. Não sei o que aconteceu com ela. E quando eu liguei no software, ele falou para já para dar update. E pegou 100%. E a segunda coisa que eu quero avisar para vocês é, se o computador de vocês for muito longe da webcam, monitor, seja lá o que for, tem que comprar um cabo. Eu não sei se isso é um cabo 3.0, um cabo 2.0. Essas coisas eu vou deixar no review completo. Que deve sair daqui a uma ou duas semanas. Então, já se inscreve no canal. Ativa o sininho para vocês não perderem. E, enfim. O que eu posso falar é que a webcam está configurada para 1440p, 2K, 30fps. E está uma qualidade boa. Vocês estão vendo o autofoco dela. Já vou testar aqui o autofoco com vocês. Está aqui a caixinha da webcam. Olha, o autofoco dela é muito top. Cara, só para voltar, ele demora um pouquinho, né? Mas quando você quer mostrar alguma coisa, cara, olha isso, velho. É muito rápido. Acredito que essa vai ser uma das melhores webcams para você. Tipo, ah, quer mostrar algo? Cara, olha isso. É muito rápido. O foco é muito top. Ele só demora um pouquinho para voltar e tal. Mas, cara, mano. Olha isso, velho. O autofoco é muito top. Muito top. Não errou até agora. Estou impressionado. Eu vou ligar aqui agora a minha ring light para vocês verem como é que fica. Mas vocês já podem ver que só está a luz ligada do meu quarto. A webcam é bem clara. Ela tem bastante fluidez. Só que eu não gostei muito. Foi que ela parece muito granulada, né? E ela parece ter aquele efeito de... Como é que eu posso dizer? Aquele efeito de celular para deixar o rosto sem manchas e tal, né? Aquele efeito beautiful. Sei lá o quê. Enfim, não sei como é que se chama, não. Mas está aí. Parece que está de boa. Estou me movimentando aqui. A webcam parece ser muito top. Infelizmente, o autofoco. Vocês podem ver que às vezes ele pode dar uma caçada, né? Se você se movimentar demais. Mas eu acredito que é um bom autofoco. E se vocês tiverem alguma dificuldade, eu testei aqui também. Tirar o autofoco. Deixar foco manual. Isso é muito top também. Liguei aqui minha ring light. Ela está um pouco, né? Um pouco baixo. Um pouco fraca. Mas acredito que se você não tiver uma ring light, essa vai ser uma webcam que vai... Como é que eu posso dizer? Suprir suas necessidades. Porque, olha... Eu estou impressionado, gente. É uma... Sim. Ela pode não ter tantos detalhes, mas ela tem uma boa definição, boa resolução. E acredito que se você mexer no software dela, ela vai ficar melhor ainda. Então, essas coisas, novamente, eu vou deixar para o vídeo completo. Mas agora eu queria falar para vocês que vamos ter aquele comparativo de sempre. Logitech contra a Anker. Vamos lá aqui para a cena. Vocês estão vendo aí que a Anker está fazendo um trabalho, eu acho que melhor, que a da Logitech C922. Eu vou já ajustar aqui um pouquinho minha ring light. Só um momento. É porque minha ring light está muito próxima. Enfim, olha isso. Cara, eu acho que as cores... Eu gostei mais da Anker. Apesar de estar com ângulos diferentes. Vocês podem ver que tem ângulos diferentes. Gente, o problema que eu falei, que o cabo é tão curto que eu tive que colocar a webcam no meu segundo monitor. Mas eu... No meu segundo monitor aqui do lado, porque ela não chega. O cabo é muito curto. Sério mesmo. Vocês vão ter que comprar outro cabo. Eu vou até trocar aqui. A posição das webcams aqui, que é... Poxa... Mas olha, gente. A Anker. Eu acho que ela vai se tornar um selo de qualidade aí. Porque por R$200. Eu paguei R$220. Cara, é uma ótima webcam. Ah, eu esqueci também de falar que ela está com um campo de visão de R$78. É igual da Logitech. Eu vou trocar aqui para vocês. Só que eu vou ter que dar uma pausa no vídeo, rapidão. Feita a mágica da edição, vocês estão vendo aí que eu troquei o ajuste de ângulo, né? O campo de visão da Anker. De R$78, que é o mesmo da Logitech, né? R$78 para R$95. E olha aqui. Já está pegando a minha cama. Cara. Olha essa diferença. Será que eu consigo comparar o autofoco aqui? Olha, o da Logitech demorou um pouco mais. O da Logitech volta um pouco melhor. Mas ela, para focar, né? Para focar de perto, a Anker faz um... Olha. A Logitech demora demais para focar. Às vezes nem consegue focar quando está perto. E... Então, a Anker faz um trabalho bem melhor em questão de autofoco. Vai sair o review dessa webcam. E vai ter mais outro comparativo com essa outra webcam aqui com vocês. No novo comparativo triplo de webcams. Então, se vocês não quiserem perder, se inscrevam no canal. Deixem o like. E... Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí Tchau, tchau.